A vítima do golpe mora na cidade de Pimenta Bueno. Foi através de um anúncio nas redes sociais da venda de uma motoneta pelo valor de 6 mil reais, o que chamou a atenção, o valor bem abaixo do valor de mercado. Mas como ela estava interessada em adquirir um veículo, entrou em contato com o criminoso. Até aí, o criminoso já havia entrado em contato com o verdadeiro dono e estava negociando. No momento em que ele já havia replicado nas suas redes sociais a motoneta à venda no valor de 6 mil reais. O criminoso conseguiu iludir a vítima, dizendo a ela que pudesse vir até a cidade de Cacoal, ver a moto, mas não poderia comentar nada com o dono, porque ele devia um dinheiro para esse criminoso. Sem saber do que se tratava, ela chegou, olhou a motoneta, gostou e fez o depósito via Pix para o estelionatário. No momento em que foi pegar a bis, o verdadeiro dono disse que só entregaria o veículo se recebesse do outro comprador. Foi aí que a vítima da cidade de Pimenta Bueno percebeu que caiu em um golpe. Ela havia então feito um pagamento no valor de 6 mil reais. após descobrir o golpe, procurou aqui a primeira delegacia de polícia e registrou a ocorrência.